Sempre fui um cara muito ansioso em tudo, sempre quis que as coisas acontecessem muito rápido. Hoje eu prezo para que as coisas vão mais devagar. Eu quero que o tempo pare, eu quero que o tempo demore para correr. No mundo que a gente vive hoje, todo mundo meio no burnout, todo mundo meio infeliz com o que faz, infeliz com o relacionamento. As pessoas não têm uma válvula de escape para isso, sabe? Hoje o meu maior desafio é poder vencer isso, cara. Vencer todas essas doenças que estão no mundo. E a bike veio para isso, me mostrou que é possível. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto